Resto de madeiras, teto quebrado, paredes pinchadas. Essa é a realidade da antiga escola SESI Lara Ribas, que antes educou centenas de crianças e jovens do bairro Santa Cruz. Cinco prédios faziam parte do complexo. O colégio de ensino médio, o jardim de infância, o laboratório de informática, o prédio da banda marcial e a escola de deficientes visuais. O que no passado trouxe orgulho para os moradores no presente traz tristeza. Eu como morador aqui do bairro e representante do bairro há mais de 25 anos, a gente fica triste porque poderia fazer uma nova escola, fazer uma reforma para tirar as crianças da rua. Tem muita criança hoje que não consegue vagas nas escolas municipais e também nas escolas estaduais, poderia fazer uma nova escola para colocar crianças para estudar, porque sem estudo você não é nada. Júnior, indignado com o descaso, resolveu compartilhar fotos da escola em sua rede social. A publicação teve mais de 50 compartilhamentos e pouco mais de 200 curtidas. Além do abandono da escola, outro problema preocupante é com o início das chuvas. Com o acúmulo de água dentro da escola, a proliferação do mosquito da dengue pode ocorrer se não houver intervenção do Estado. Exatamente neste local funcionava uma sala de aula. Aqui comportava em média de 30 a 40 estudantes. No local já não existe nem lousa e muito menos as cadeiras. Alguns objetos foram saqueados por pessoas que moram próximo à escola. O que resta mesmo aqui é o descaso e o abandono. Sem vigilância nos prédios, a área ficou servindo de depósito de lixo para moradores. Seu Raimundo é vizinho do prédio onde funcionava a escola. Ele reclama da falta de compromisso do governo com os moradores da área. Toda a comunidade se beneficiava com essa escola e de repente a gente vê esse descaso, o descaso das autoridades. A gente já correu atrás, já fomos no SESI, já fomos no Estado, já recorremos. E eles ficam nesse jogo de empurra e ninguém vem tomar uma providência. Enquanto isso as coisas estão acontecendo, estão destruindo tudo. E aí